Salve, salve, galerinha do canal! Estamos de volta aí com o Far Cry 4. Sem mais enrolação, vamos jogar, mano! Já vou aqui vender algumas coisas e vou comprar, cadê? Vou comprar esse rifle aqui, gostei dele cara, vou comprar ele e colocar no lugar daquele meu ali, já vou colocar silenciador, 31.500, uma mira óptica. Essa daqui é melhor, né? Mira potente. Ou não? Essa daqui, né? Beleza. E um pente estendido, né mano? Nossa! A cor dela eu vou deixar ela assim mesmo, é mais da hora, né? Por enquanto é isso, velho. Vamos sair aqui fora. Vamos ver aqui como é que tá a situação aqui, mano. Ó, tamanho da criança. Muito louco, hein mano? Não, não, não. Dando uns tiros aqui para ver se explode, mas não explode não. Beleza Deixa eu dar uma olhada no mapa Vamos fazer uma viagem rápida aqui E fazer uma missão ali pro Willis Americano Willis Vou pegar esses cachotão aqui Tem dinheiro Vou pegar dinheiro pra poder equipar minhas armas Vamos ver o que o Willis quer Qual é a bucha dessa vez Vamos Entre, vou te dar uma amostra Como se fosse um pagamento adiantado Beleza, pode falar Na primeira vez que recrutei seu pai Tudo aconteceu com uma garrafa de uísque Num antro nojento de Tirta Ele ainda estava trabalhando para Pagan Min Seus olhos ainda brilhavam Quando Pagan Min apagou o herdeiro ao trono de Kirat A merda foi jogada no ventilador, meu amigo Peço desculpas pelo linguajar O quê? Não, não, não Eu não consigo mais te ouvir Isso estará no documento Que vou te dar quando acabar o trabalho Os Himalaias Eu acho que a gente vai voltar lá Naquelas montanhas de gelo lá, hein, velho Palei, mano, aí, ó Pelo que escutei, a Yuma está envolvida nisso tudo Cargas bostas, todas as pistas apontam pra ela O que sabe sobre ela? Ela é a mão direita do Pagan Min Veio com ele de Hong Kong Tem conexões na tríade até o Ying Yang Você sabe o que é isso, né? Ying Yang? Claro que sabe E aí, o que estamos fazendo aqui? Vamos atrás de uma das instalações da Yuma E do homem que administra o local Se eliminarmos o cara A Yuma vai ter que lidar com a gente Mate ou seja morto Nossa Encontre e mate o tenente de Yuma Beleza, então, né? Vamos ver daqui de cima Se dá pra gente enxergar alguém daqui, mano Ó a setinha lá em cima Amarelinho lá, ó Tem que ir lá Monastério Akashi Cara, é muito louco, né, mano? As montanhas aqui, ó Da hora mesmo, hein, velho Ó Bem bolado, hein? Vamos fazer uma marcaçãozinha aqui Cadê os inimigos daqui, pô? Não sei não, hein? Tá estranho isso aqui, hein? Eu acho que eu tenho que descer aqui, né? Tem um bicho aqui, ó Um bode Sei lá o que é isso aqui Olha lá Saiu vazado, rapá Não quer conversa, não Opa lá Apareceu um ali já Tem um em cima da casa ali Com certeza tem mais, né? Opa lá Mais um lá Não é? Eu achei que era, mano Me enganou agora, hein? Ali, ó Um andando ali no chão, ali Mais um Tá começando a aparecer os inimigos aí, galera, ó Olha lá, ó Ah, aquele cara lá Que a gente tem que pegar ele, ó Eliminar ele, mano Beleza, então Opa Chegou um helicóptero aqui, velho Vamos esconder aqui Será que ele vê a gente? Vou dar uma Esconder aqui um pouquinho Esperar ele baixar ali Beleza, ele pousou lá, né? Vai, 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 vai Aí Aê Um já foi, hein? Vamos tentar pegar esse aqui também ou não? Vamos ver só Vamos ver o que vai Aqui, ó Mais um, mais um Caramba, velho Vai, vai, vai Carinha no paraqueto, mano Aê Dois Vamos tentar derrubar aqui Lá em cima da casa, ó Nossa, errei, velho Que bosta Tava bom demais Pra ser verdade, hein? Vou sair vazado Aqui pra trás Aqui, ó Vou ficar escondidinho Aqui, mano Cadê, cadê, cadê? Vai, 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 vai Será que eu acerto ele lá? Toma aí, otário Pode vir, pode vir Nossa, o carinha Tá lá em cima Com a mira ali Lá, mano, ó Tá com uma mira laser Lá, hein Vem doido Pra ser da jeito Tá nas ideias dele Que eu vou deixar ele vim Mesmo Aqui eu tô de AK-47 Com silenciador, filhote Ó Só headshot Com a AK-47, mano Projetada pra guerra, hein? Deixa eu acertar ele Será que eu acerto ele lá de cima, lá? Vamos ver, então Toma aí, ó Caralho, mano Ele acertou eu também Da hora, velho Ó, que lá Tá lá atrás da casa Olha lá Cadê ele? Tem que tirar uma foto dele aqui, né? Aqui, ó Tirar uma foto dele Oxe Matei o cara errado, né? Fala o seguinte Elimina qualquer um dos caras Da área que parecia Chega ao monastério Abandonado O carinha já tá Dei a haka já, ó. Será que eu acerta já? Cadê ele? Já era, filho. Ficou moscando, mané. Cara, esse reefer aqui é melhor que o outro, hein. Olha lá, olha lá. Ele lá embaixo, lá. Vou ir lá, vou ir lá pegar ele. Cadê? Vou pegar ele por aqui, ó. Ele tá moscando ali, ó. Eixi, sumiu, mano. Olha ele aqui, olha ele aqui, ó. Toma aí, ó. Facada. Tá bom, matei um na faca ali, já tá bom, hein. Pegar os cachotão aqui, né. Vamos embora. Vamos ver o que nos aguarda aqui, mano. Chega ao monastério abandonado, beleza. Tem uns carinha aqui, velho, ó. Já vou apagar esse aqui já, mano, ó. Toma aí, ó. Vai, 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 vai. Boa. Tem um otário aqui, né. Nossa. Essa arma é muito boa, cara. Top demais, mano. Toma aí o seu purificar aí, ó. Na cabeça. Esses carinha da hora, mano. Eles são tudo doido, mano. Bem louco pra cima da gente. Engraçado, mano. Eles falam uns bagulho meio... Eles falam uns bagulho meio... Sei lá. É aqui mesmo, tem que entrar aqui nessa porta aqui. Identifique o Tenente de Yuma. Beleza, então. Olha, tem um cara ali. Beleza, vamos ver. Como é? Eu mal ouvi isso. Nossa, calhado aqui, velho. Mas o aqui, tem um Sniper lá em cima. Se pode ouvir, continuaremos procurando daqui. Veja que existe algo na maquiagem. Vamos sair matando então, né? Já vou derrubar aquilo lá. Toma aí na testa. Já vamos para a guerra, irmão. Não fica enrolando muito não. Tem hora que tem que ir para o tiroteio mesmo, velho. Beleza. Vamos aqui por dentro aqui. Nossa, mano. Olha ali no mapa. Guaiado de homens, velho. Você é louco. Olha ali, ó. Eles nem estão me vendo, ó. Toma. Beleza. Tem um filho da mãe lá em cima com uma arma mira laser em mim lá, ó. Rapaz. Não queria falar não, mas... Será que eu me dei mal aqui, cara? Eu estou sozinho, velho. Nossa, mano. Tem um filho para todos lados. Caraca, maluco. Agora eu tenho que incorporar o Rambo aqui, hein? Não dá para ir aqui por trás da casa, né, mano? Tem que ser por aqui mesmo. Beleza. Deixa que vem. Vai vindo aí. Eu vou matando os seis aqui, ó. Vou ficar aqui só nesse pedacinho matando eles, velho. Ó. Erenin vindo pelas costas. Inimigo traiçoeiro, mano. Filha da mãe, cara. Tocou uma granada ali. Sorte que passou direto, hein. Isso é algo natural, homens. Estou com um morteiro. Aferno ativo. Cadê o que está lá em cima? Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Oxe. Olha o grito de guerra dele, hein. Pode vir, rapaz. Se eu tocar Rambo aqui, ó. Vou meter brasa, não sei. Não aguenta não, filhote. O que? Vou fazer um regaço aí, ó. Vou meter fogo nos seis aí. Beleza, mano. Saquei o Tenente de Yuma. Eu matei ele, né. Tem que ir lá saquear ele agora. Deixa eu matar esses caras aqui primeiro, né. Esses caras não param de vir, mano. Vamos subir corredão aqui, ó. Cadê ele? Cadê ele? Carregar munição aqui. Beleza. Tem um carinha ali, ó. Vamos tentar matar ele primeiro. Opa. Vindo pela costa. Olha lá o trouxa. Nem me viu. Ó, o carinha está estirado ali no chão ali. Primeiro a gente vai tentar matar esses daqui, cara. Eu acho que ele está aqui em cima dessa casa aqui, ó. Ele deve estar aqui, ó. É o fiá da mãe que estava atirando em mim aquela hora com aquela mira laser lá. Agora, vamos pegar o cara. Beleza, beleza. Ah, ele aqui, ó. A lei. Ele está aí, seu safado. Olha lá o outro lá, ó. Nossa. Essa AK-47 é muito louca, mano. Na minha opinião, é a melhor arma aqui do jogo, hein, cara. De fuzil assim. Top demais, cara. Nossa. Ela... A precisão de tiro dela é muito boa, cara. E olha que eu sou ruim de mira, hein. Vamos ali em cima ali, ó. Saquear esse carinha aqui, ó. Olha lá. Pilhar. Beleza. Tirar uma fotinha primeiro, né. Acho que esse aqui não precisa tirar foto, não. Tem que... Olha lá. Tem que pilhar ele, ó. Já era. Encontrei uma chave em um dos corpos. Estou sem medalhas, garoto. Me chame quando o comandante estiver morto. Encontre um caminho pela caverna. Vamos sair correndo aqui logo, né. Eu não gosto de ficar enrolando muito, não, cara. Pode fazer as missões meio rápido logo e já era, cara. Volto quando você precisar de carona. Opa! Tem uns inimigos aqui, ó. Tem um cara ali com armadura. Beleza. Já vamos derrubar esse aqui, já, ó. Beleza. Agora a bala vai comer solta aqui, hein. Hehehe. Toma no peito. Essa arma aqui, ela é boa aqui. Ela é um pouco mais forte do que a outra. Não precisa ser exatamente na cabeça pra eles morrerem, tá ligado? Se atirar no peito, ela já... Já faz um estrago bom ali já, hein. Por aí, então, lança-granada. Olha aqui, ó. Toma! Da hora aqueles carinha ali que você atirar nas costas dele naquele bujão. Acho que é gás que tem ali. Eles explodem, mano. Da hora, velho. Atirar nas costas deles, eles explodem. Olha lá, ó. Começa a pegar fogo, ó. É, mano. Não dá boca pra você não, hein, cara. Cadê um... Tem um corno atirando em mim ali, cara. Vai, mardito. Morre aí, vagabundo. Olha um lá em cima lá, ó. Olha. Segura o lança-granada aí. Muito louco, velho. É, mano. Que essa arma aqui não dá nem boca pra eles não, hein. Hehehe. Olha ele lá, ó. Olha ele ali, ó. Aquele ali que tá acertando aí, ó. Vagabundo, velho. Vai ver só. Cuidado aí, mãe. Vou pegar ele. Ele está abaixo de nós. Cadê, cadê? Ele tá aqui, ó. Como você acha que tem chance? Recuar todo mundo... Ah, lá. Ele usou a tirolesa. Ele foi lá do outro lado. Vai morrer aí mesmo. Nossa, que da hora, mano. Dá uma vasculhada rapidão aqui, né. Pegar umas muniçãozinhas, algumas coisinhas aqui, ó. Tem um diamante aqui, ó. Acho que tá ali em cima ali, ó. Vamos pegar ele aqui, ó. Vamos ver quanto tem de dinheiro pra gente pegar dentro desse caixotão aí. Aqui, ó. Quatro mil. Ah, cinco mil. Quatro mil novecentos e vinte e oito. Cinco mil, hein. Tá bom, hein. Mais um aqui, ó. Olha lá. Cinco mil quatrocentos e vinte e um. Tem que pegar, mano. Porque isso aqui faz uma diferença depois. Depois eu preciso comprar arma. Comprar... Recarregar elas, né. Então tem que ter grana, cara. Tem que ter grana. Se não tiver grana, não faz nada. Nem no videogame se não faz nada. Beleza. Vamos sair dessa caverna aqui. Encontre e mate o tenente de Yuma. Mais um. Beleza, então, mano. Já vamos dar uma olhada aqui pra ver como é que tá a situação aqui. Ó, tem uns snipers ali, ó. Tem dois snipers. Tem um lá em cima. Por enquanto é só aqueles ali, né. Mas provavelmente tem mais. dois. Ali, ó. Tem mais um ali. Nossa, ó. Tem um lá na frente. Lá longe pra caralho, mano. Ó, mais um aqui, ó. Tentar apagar esse aqui já, hein, cara. Matar esse carinha aqui, né. Hehehe. Muito louco, velho. O outro nem viu, mano. Vamos vim aqui, ó. Daqui dá pra pegar ele, né. Olha lá, ó. Nossa, velho. Esse foi certeiro, hein, mano. Ó, mais um, ó. Vou tentar pegar esse. Nossa, que louco, velho. Vou atirar no barril agora, hein. Vixe. Matei eles, hein. Muito louco, mano. Olha lá o carinha lá, ó. Será que vai? Nossa, que da hora, velho. Tô bom de mira, hein. Ah, só porque eu falei, mano. Já virou rotina isso, cara. Toda vez que eu falo, eu erro. Caralho, mano. Acabei com os caras aqui, velho. Essa não deu boca pra eles, não. Ó. Toma aí, ó. Proxa. Nossa, esse rifle aqui é forte pra caramba, velho. Bem mais forte que o outro. Cadê eles? Eles estão resmungando aí, ó. Será que ele tá ali embaixo, ali? Vamos ver. O carinha sumiu, velho. Acho que eu vou ter que ir lá, mano. Pra eles poderem aparecer. Senão eles não vêm pra cima da gente. Vamos ir por aqui, ó. Ó, um caixote de munição aqui. Beleza. Tem que vir, senão eles não aparecem ali, entendeu? Tem que sair da tocaia. Tem que sair da tocaia, rapaz. Olha lá, ó. Começou a aparecer, tá vendo, ó? Nossa, não dá nem boca não, filho. É. Você é louco, mano. Tá com arreado aqui, velho. Olha lá. Nossa, o maluco tá dando tiro de bazuca ali, mano. Isso aí é pelança, hein. Não sabe brincar não, pô? Toma aí no peito aí, então. O carinha não sabe brincar ali não, velho. Viu ali? Tá dando tiro de bazuca em mim, velho. Isso aí é doido. Cadê? Cadê eles? Tem dois no mapa ali, ó. Olha lá o doidão. O doidão tá vindo pra cima, ó. Deixa o que vem. Só ele que tá achando que eu vou deixar ele chegar perto, né? Vai ele ali, ó. Já era. Esse lado aqui já era, filho. Acabei com vocês, hein. Beleza. Acho que acabou por enquanto, né? Vamos por aqui já, ó. Tentar fazer essa missão logo, cara. Que eu tô com pressa. É igual eu disse anteriormente. Eu não gosto de ficar enrolando muito, não, hein. Já gosto já de fazer a missão, sair no tiroteio. Olha lá os carinha lá, ó. Saí no tiroteio e já era, filho. Segura aí, Tom. Segura a bomba aí. Nossa, mano. É da hora tirar com essa arma aqui, velho, ó. Não sobra um pra contar a história. Essa daqui é a pelância, hein. Acabou. Cadê o carinha? O carinha tá aqui, mano. Olha ele ali em cima ali, ó. Foi seco querer pegar a metralhadora ali, né? Um segundo. Pegou ele? Sim, peguei ele. Ótimo. Vou até ir te buscar assim que terminar o café da manhã. Você não faz ideia do quanto é difícil achar bacon pra essas bandas. Câmbio e desligo. Já era, mano. É isso aí, velho. Muito louco essa fase aqui, hein. Curti pra caralho, velho. Vamos ver o que vai rolar aí pra frente. Ah, já era, ó. Obrigado por voarem seus hostis, querido. Quando encontrar mais pontas soltas sobre uma, entre em contato. Nossa, muito louco, mano, ó. Mate ou seja morto. Missão completa, velho. Top, hein. É isso aí, pessoal. Já vamos ali, ó. Fazer outra missão, mano. Pra quem? Pro Willis? Vamos fazer umas missões pro Willis aí, o piloto americano doidão. Tem que fazer essas missões aqui rápido. Não vou ficar enrolando, não, cara. Bem na hora, AJ. Já estou encerrando aqui. Pronto. Meu último trabalho pra você. Agora você está na reta final. Entra. Segure isso. Acabei de beber um balde de café. Vou precisar disso em breve. Nossa. Os Himalaias. De novo, hein. Vamos ver o chicote estralar agora de novo. Vou falar a real pra você e não será nada agradável. Seu pai tentou matar sua mãe porque ela estava prestes a fugir de tudo. O Caminho Dourado, Kirat, a causa... O quê? Fato, sua mãe era uma Hakuna Matata, ou seja lá como chamam as jovens hoje em dia. Fato, sua mãe espionou o Pagan mesmo gostando do cara. Fato, seu pai era um patriota e nunca conhecia um patriota que não fosse filho da puta. De resto... Outro tenente da Yuma precisa de uma lição. Cuide disso. Morte de cima. Eita. Templo de Akash. Eu tenho que ir lá daquele lado lá, cara. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Já vou pular e apertar o wingsuit. Nossa, tem que ter coragem de fazer isso, hein. Caraca, mano. Que doideira, velho. Nossa. Já vamos pousar aqui, ó. Beleza, cara. Abra ele todinho na faca, ou no que tiver a mão. A Yuma vai entender a mensagem. Câmbio, desligo. Caralho, piloto. Que nervoso mesmo, hein. Empolgado também, né. Porque mandar é fácil, né. Já tô até vendo as buchas, velho. Subir aqui, ó. Já vamos fazer a marcação aqui, ó. Olha lá, ó. Os inimigos estão ali, cara. Estão tudo aí, ó. Escondido aí. Esses caras cheios de enganar a gente. Ó, um lá em cima. Tem um cachorro vira-lata, como sempre, né. Estou chegando quando disse para abrir o alvo todinho. Preciso que deixe o corpo intacto. Armas explosivas causam dano demais. Então terá que usar uma lâmina. Chegou a hora de botar a mão na massa, como antigamente. E pra que precisa do corpo intacto? Ah, AJ. Não mentirei pra você. Tô louco, mano. Não basta matar o cara. Tem que matar o cara com uma faca ainda, pra ajudar. Tá de sacanagem, velho. Você é doido, velho. Vamos ver o que tem aqui nesse corredorzinho aqui. Tem dois babacas ali, ó. Beleza. Vamos vir pra cá agora. Tem que dar uma olhada aqui pra ver se parece mais hominho aqui, né, mano. Deixa eu ver aqui se tem alguém aqui em cima. Por enquanto, não. Tem um aqui embaixo, mais um ali às minhas direitas. Tem esse aqui, ó. Mas eu não vou atirar nele, não. Deixa eu ver. Tem um lá em cima, ó. Tá longe pra caraca. Tem dois cachorros? Não. Tem um cachorro e o outro é um bicho que tá correndo igual o doido ali. Ó, aquele ali embaixo, ele tá indo ali, ó. Eu acho que eu vou matar ele, cara. Tá muito longe, né? Beleza. Ali, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui eu vou matar, hein. Deixa na hora que ele ficar paradinho ali, ele vai ver só. Você vai morrer, cara. Você vai morrer, hein. Esse aqui eu vou matar, velho. Agora os carinha vai vir pra cima, velho. Ah, deixa que vem, mano. Quer saber? Deixa que vem, pelo menos. Mas já mata logo e já resolve logo essa missão aqui também. Aí, ó. Toma aí, Otário. Nem viu da onde que veio. Toma aí, trouxa. Tem um cara. Tem um cara me vendo lá. Eu não sei onde que ele tá, cara. Mas ele tá de frente comigo ali, ó. Vamos ver se eu enxergo ele. Caralho, mano. Onde que esse cara tá, velho? Não dá pra enxergar direito aqui, cara. Onde que tava você? Entendido. Toma aí, então. Me peito. Mais um ali, ó. Toma. Matar esses caras logo, rapá. Não tá enrolando, não. Ai, ai, ai. Esse cara ia ficar tudo doido. Pode vir, pode vir, mano. Vamos ver se vocês é tudo isso aí mesmo. Escondidinho. Ah. Da hora, hein. Já era? Ah, não deu nem boca, cara. Louco. Louco. Cadê? Vou pegar você, trouxa. Eu tô achando que é o cachorro ali que tá me vendo, cara. Ele tá ali em cima, ali, ó. Vou matar esse cachorro aí, cara. Vou matar você, cara. Segura aí, então. Louco. Caramba, o que que isso aí é? Um leopardo das neves? Um nebuloso? Sei lá eu o que que é isso. Vamos espolar ele pra nós ver o que que é. Leopardo das neves mesmo, hein. Esse é errado, hein. Da hora, mano. Eu vou subir em cima dessa casa aqui, ó. Pra mim poder pegar o ponto mais alto aqui. Pra mim poder ver aonde que esses carinhas estão. Eles estão tudo escondidos, cara. Opa. Parece que estão ali, ó. Olha lá eles ali, ó. Tem três ali. Já vou atirar nesses caras aqui já, mano. Quero nem saber, não. Segura aí. Agachou bem na hora, velho. No peito. Caramba, mirei no peito. Foi na cabeça. Tá bom, ué. Um headshot a mais pra mim. Lá, lá, lá. Ai, caramba. Não era pra matar ele, velho. Tem que ser na faca. Eu esqueci. Porra, mas também deveria ter um negocinho amarelo ali, né. Em cima dele, marcando, né, mano. Caralho, velho. Vou começar tudo de novo, mano. Essa B você vai ver agora. Vou ficar enrolando amanhã, cara. Vou matar esses caras aí logo, logo. Cadê eles? Vou marcar esses bando de vagabundo aqui já. Não é enrolando muito não, cara. Não é enrolando não. Você viu tanta enrolação que que deu aí, ó. Só de raiva eu vou matar esse aqui, ó. Toma aí, ó. Nossa! Agora esse aqui também, ó. Vem no peito. Toma, otário. Agora esse aqui nas costas. Segura a rajada aí, hein. Esse aqui também, ó. Uia! Quase que eu mato ele de novo, cara. Sorte que marcou ali. Amarelinho, ó. É aquele ali, ó. Tem que matar ele na faca, mano. Quase que já faço cagada de novo. Cadê os seis, mano? Carinha tão tudo escondido aí. Pensa que eu sou tonto, rapá. Tem dois patetas aqui, ó. Opa, foi pra lá? Então isso aqui já vai levar no peito já, ó. Toma aí, otário. Esse aqui também. Já vai morrer também. Segura aí. Toma! Sem enrolação, mano. Não quero nem saber, não. Acho que agora o caminho tá limpo ali, né. Ó, vira lá. Tá lá, ó. Segura aí, vira lá. Essa sniper aqui é mais forte do que a outra, filho. Opa, apareceu um carinha ali no mapa, ali, ó. Toma aí, ó. Toma aí, seu manézão. Beleza, vamos ali matar aquele cara ali. Cadê ele? Cadê ele? Ali, ó. Segura aí, ó. Nossa! A sniper tá comendo solta aqui agora, hein. Beleza, né, mano? Acho que é isso aí mesmo, né. Tem um bicho preso aqui. Ó o barulho. Acho que é um urso que tá preso ali na gaiola ali, ó. Vou deixar ele vivo, cara. Não vou matar ele, não. Coitado dele. Deixa ele ali, mano. Vamos lá pegar o tenente lá. Tem mais alguém aqui, né. Olha ele ali, ó. Segura aí no peito aí então, mané. Beleza. Será que agora dá pra ir lá, pô? Acho que agora vai, hein, mano. Vamos dar uma olhada ali pra ver se ele tá sozinho ali, né. Tem mais um carinha ali, ó. Segura aí, Tom. Olha o outro lá. Não. Agora eu vou matar esses caras aí, cara. Não vou ficar enrolando, não. Da primeira vez eu fiquei enrolando, você viu? Matei o cara errado, mano. Não era pra matar ele com a arma. É com a faca. Olha lá, ó. Agora acho que só tá ele ali, né. É mesmo, cara. Vou ter que ir lá agora no mana mana, hein. Vou pegar ele na faca. Tá. Beleza. Vamos se esconder aqui. Olha lá o jeitão dele. Opa, opa. Não me viu, né. Vou jogar uma pedra ali. Vamos ver se ele vai ali. Ah, não vai. Tá veaco já, né. Ó o bichão, ó, ó. Vai, vai, vai. Toma. Agora sim. Willis, peguei ele. Manezão. Beleza. Tirei a foto dele. Vamos pegar os caixotão aqui primeiro, antes de sair vazado, né. Pegar aqui, ó. Os caixotão com dinheiro, mano. Olha lá, cinco mil caixotão, ó. Use seu wingsuit para se juntar ao Willis novamente. Vamos ver aqui primeiro o que tem pra pegar aqui. Acho que é só isso mesmo. É só isso mesmo, galera. Vamos sair vazado daqui, velho. Já enrolamos muito, já. Já pular aqui, ó. Uhul. Nossa, que doideira. Caralho, mano. Os carinha estão ali ainda, na ponte, ó. Nossa. Os carinha estão para todo lado também, hein, não? É doido, velho. Olha, os caras fazem casa nas montanhas aqui, mano. Da hora, hein. Ó. Tem que ter coragem, velho. Muito louco, né, mano? Um lugar. Olha as montanhas, que da hora. Tem que controlar aqui, ó. É eu que estou controlando, ó. Olha o helicóptero ali, ó. Achei que o helicóptero ia atirar em mim, velho. Ah, merda. Nossa, avalanche. É eu que estou controlando aqui, ó. Se eu errar e der no meio da pedra ali, já era. Caralho, mano. Tem avalanche aí, velho. Ó, já não está dando para enxergar nada. Fazer um malabarismo aqui, ó. Para passar aqui no meio, aqui, ó. Nossa, que da hora, mano. Muito louco mesmo, hein. Vamos acionar o paraquedas aqui. Já era, cara. Já eliminou de vez o alvo? Sim. Dei um jeito na cara. Agora vamos atrás daí uma? Pense nessa informação como seu último pagamento. Você anda assassinando ativos da CIA esse tempo todo. É uma faxina geral. O Pagan já não representa uma ameaça clara e atual dos Estados Unidos. Precisamos apagar nossa presença em Kirat. Você fez um trabalho bom demais. Então tudo o que me contou é mentira. Sabe o que disse sobre sua mãe e seu pai? Era tudo verdade. O que eu te contei sobre a Ilma? Pode perguntar pra ela pessoalmente. Que porra você está fazendo, cara? Sinto muito, garoto. Mas é como eu te disse. Todo patriota que eu conheço é um filho da puta. Nossa, mano. Aí o cara, velho. Filha da puta, hein, Willis. Filha da puta, velho. Nossa, mano. Rato 2 concluído. Concluído os cambau, rapaz. Tem que matar aquele Willis ali, ó. Olha só, cara. Tive a oportunidade com ele de novo. Tem que matar ele, hein. Você deixou o saco na cabeça dele? Ups. Dá pra ele respirar? Você fez uns furos pra ele não sufocar? Olá. Gostou de nosso tempo com a Sia? Bem-vindo a Durgesh. Peço desculpas pelas acomodações espartanas, mas você anda sendo bem filho da puta, não é? Andando por aí com o caminho dourado. E coitado do povo. Ainda está magoado pelo que ele fez com o seu amigo macaco. Ah, qual era o nome dele? É... Temente... Doente... Desculpe-me pelo incômodo. Mas deixe-me convencê-lo disso, Yuma. Você está prestes a foder os miolos do garoto. Que dá um pouco de açúcar nesse seu sanduíche de merda? Tanto faz. Você já viu ele. Ele ainda está respirando. Agora vai embora. Tem que trabalhar. Certo, certo, certo. Mas eu quero ele vivo. Com todas as partes que contam intactas. Uma última coisa. Sabe, AJ, eu sei que isso é difícil. Mas considere isso amor sincero. De prisão. Afinal, você tem uma suíte com pista espetacular. Ah, sim. E um conselho final. Eu não dormiria muito perto da borda. O que desejar, querida? Que merda, hein, velho. Nossa. No chão. Por quê? No chão, porra! Tá bom, calma. Eu tô nervoso, cara. Tô louco. O que tá fazendo? O que é isso? Nossa, o carinha injetou droga no AJ aí, pelo jeito, hein. Que doideira, velho. Tudo culpa do Willis, o traidor. Traidor americano. AJ. 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 Eita, o cara já tá tendo alucinação já, hein. AJ. 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 O que porra é essa, velho? Virou exorcista agora, mano? Tá maluco, rapaz. Sou eu que estava caindo. Muita gente cai por aqui. A maioria não acorda. É isso que esse lugar faz, com gente fraca. Não olhe para baixo. Vamos ver? Nossa, Jesus amado, você é louco. Fuja da prisão. Beleza. Prisão do Urgués. Tem uns negocinhos aqui pra ler, ó. Vamos ver aqui rapidão, ó. Comedores de pássaros. Beleza. Se eu fosse uma aranha, podia descer uma teia e descer. Ai, ai, ai. Mas eu posso ser uma aranha porque eu... O malucão ali passou correndo ali, velho. Olha o outro negocinho pra ler aqui, ó. Hoje à noite. Não tá lendo esses negócios não, né? Olha lá. Construa um arpel. Beleza então, mas como que eu vou fazer isso? As pessoas que entalharam essa cidade na pedra eram fortes. Seguidores de Kalinag. Eles eram uma grande civilização, né? Diferente do povo patético... Da porra. Tem alguém gritando aí, velho. Ah, esse carinha aqui, o AJ, tá tendo alucinação, mano. Ele tá doidão, ó. O cara aplicou uma... Uma droga, sei lá o que, no braço dele. Ele tá tendo alucinação, ó. Quer saber, mano? Eu vou passar correndo aqui, filho. Não quero nem saber, não. Olha ele ali, ó. Olha lá. Aqueles inimigos lá do mundo de Shangri-La, ó. Eu tô sem faca pra matar ele, velho. Ele vai matar eu. Vamos usar o curativo aqui. Vai, usa de novo, usa de novo. Isso, garoto. Beleza, sai vazado agora, mano. Vamos sair vazado daqui. Nossa, o carinha não corre, velho. Aí, aí, aí. Vamos por aqui, vamos por aqui. Deixa ele que vem atrás, mano. Se foda. Vamos sair correndo aqui, velho. Ele tá vindo. Acho que eu tenho que achar alguma coisa aqui, cara. Aqui, será que tem alguma coisa aqui? Nossa, que doideira, velho. Aqui, aqui, aqui. Aqui, ó. Achei. Beleza. Construa o arpéu. Olha lá, achei uma ferramenta já. Falta outra, ó. Opa, agora sim. Olha lá, agora o carinha tá mais ágil, mano. Acho que ele já se recuperou um pouco, né? É aqui, cara. Caramba, mano. Onde que eu tenho que ir? Eita. Tá bloqueado ali, velho. Será que ele passa aqui? Ah, é aqui, velho, ó. Boa, garoto. Olha lá, ó. Checkpoint. Ó, já percebi. Essa fumaça preta tá me... Tá me mostrando o lugar que eu tenho que ir. Aquela fumaça preta ali, ó. Entendeu? Ela... Abriu o portão pra mim, velho. Vamos atrás da segunda ferramenta então, né, mano? Provavelmente é a corda, né? Se a gente vai fazer um arpel... Tem como fazer arpel sem corda, né, mano? Então... Tem que achar uma corda aí, galera. Nossa, o carinha tá ali, velho. Aí, ó. Vamos pras direitas aqui, ó. Tem um lugar aqui, ó. Aí, ó. Beleza. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Não, não tem nada aqui, não. Vamos seguir aqui, ó. Vamos de boinha. Na hora que a gente achar a corda, a gente sai vazado de novo. Igual aquela hora, mano. Sai na piteira. Sai na piteira. Vamos ver aqui, mano. O que que tem aqui pra gente pegar, ó. Aí, ó. É aqui, né? É isso aí mesmo, mano. Olha lá, ó. Quer saber? Vou sair vazado, filho. Vou sair vazado com arpel e tudo daqui, dessa caverna aqui, rapaz. Prisão é os cambais, é uma caverna isso aqui, mano. Eu só tenho que achar a saída daqui, né? Vou tentar lembrar o caminho. Acho que é por aqui, né, que eu vim, mano. Olha lá, ó. É aqui, ó. Não pode pular por aqui? Não, né? Tem que ir ali naquele pontinho amarelo, velho. Vamos ver aqui. Ah, é ali, ó. Tamo chegando, tamo chegando, rapaziada. Não é aqui também? Não, beleza. Vamos ver ali do outro lado. É aqui, ó. Aí, ó. Já era, mano. Foge dessa caverna aí, dessa prisão aí. Olha lá. Fuja usando arpel. Já tô fugindo já, filhote. Caramba, como é que eu vou pular ali, mano? Ferrou, hein? Ali, ó. Beleza, cara. É isso aí, Jay. Enquanto encaria na escuridão. Descobri minha verdadeira vocação. Encontrei Kalinar. Quando eu chegar a sangrar lá, vou derrotar Rakshasa e renascerei como Kalinar renasceu. Concluirei o que Faga não conseguiu. E construirei uma civilização verdadeiramente fantástica aqui em Girat. Caralho, a mulherzinha tá braba aí, hein? Tô fora, maluco. Se cair daqui também já era, hein? É doido, rapaz. Será que tem que descer ali? Tem que pular aqui, ó. Agora eu venho aqui, né? Isso mesmo, olha lá, ó. Vou descendo, cara. Vou descendo essa montanha aqui. Parece um monte Everest. Olha lá a sombra mostrando onde eu tenho que ir, ó. Falando pra vocês que a sombra é minha amiga, rapaz. Vamos descer, vamos descer. Vamos descer em terra firme, hein? Beleza. Já vamos usar o Artelzinho aqui, ó. Eita porra, que susto. Caramba, mano. O carinha caiu lá embaixo. Ah, ele caiu nos bagulho de neve ali, né? Você é louco, velho. Que susto que eu levei, mano. Nossa. Opa, checkpoint ali, hein? Atrás e a viagem. Olha lá, liberei uns pontos de habilidade. Deixa eu ver aqui. Nossa, só tem aqueles negocinhos ali do elefante. Aquilo ali não é interessante, mano. Olha lá, ó. Fuja do campo prisional. Tem uns presos aqui, ó. Quebrando... Quebrando pedra ali. Ó, tem um guardinha ali. Caraca, mano. Tem que tentar passar aqui sem uns guarda-nive. Vai ser foda essa parte aqui, hein, velho. Nossa, o carinha está crucificado ali, velho. Olha lá. Já vamos por aqui, ó Na surdina, filho, de boinha Tem que ir bem tranquilinho, galera Você não pode querer passar rapidão, não Porque senão os caras escutam o barulho aí, ó Vamos pular aqui, ó Ai, 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 será que vai me ver? Se esconder aqui atrás aqui Beleza, vamos tacar uma pedrinha ali Por aqui não dá pra fugir, não, é? Não, né? Bosta, mano Vamos tacar uma pedra lá embaixo, lá Pra ver se ele vai lá, né? Vamos ver aqui Vai lá ver a pedra lá, rapaz Agora ferrou, mano O guarda não sai dali, velho Olha lá, ele tá voltando, ele tá voltando Vou tacar uma pedra ali, porque daí ali ele vai ver, né? Olha lá, ele vai pra lá, ó Isso, vai lá pegar lá, vai Aí Beleza, ele foi pra lá Eu já vou descer aqui, ó Nossa, tem dois ali com armadura, velho Vamos jogar pedra lá pra ver se ele vai lá, né, mano? Vai lá, meu filho Pega a pedra lá, ó Vai lá Eu acho que dá pra me descer por aqui Vim pela esquerda aqui, ó Beleza Ai, tem um cachorro ali, mano Nossa, esses vira-lata é embaçado, hein, velho? Ai, ele vai voltar pra cá Será que ele vai me ver? Quase Vou dar a volta por aqui, ó Vou ir por ali, ó Vou jogar pedra ali Beleza Vai lá pegar a pedrinha lá, vai Por aqui, ó Tem um maluquinho ali em cima da casa ali, hein Já vou tentar passar ali por ele Sem ele me ver também, mano Eu quero mais é sair voado daqui, parceiro Você é louco, rapaz Não dá nem pra bater de frente com esses caras, mano Não tem nada aqui Aí, ó Peguei uma pistolinha aqui, ó Chega, mas isso aqui não vai fazer nem cosca Naqueles malucos de armadura ali, não Beleza, cara, ó Já passamos aquele pedaço ali, hein Já vou vir por aqui Oh, não Deixa eu ver ali, mano Por ali não dá pra ir, não Tem que ser por aqui mesmo, ó Ó, tem um guardinha indo pra lá, ó É aquele guarda de armadura, cara Nossa, aquele ali é uma bosta, mano Matar aquele cara ali Vou matar ninguém aqui, não, filho Vou ficar de boa aqui, ó Tentar passar na surdina Vamos descer aqui, ó Será que não tem ninguém aqui nesse pedaço, mano? Acho que não, né? Joguei uma pedra ali, ninguém foi Opa! Olha lá o carinha lá dentro, ó Vamos vir por aqui, mano Tem que vir por aqui e ficar de boa Eu vou subir nessa torre aqui, cara Ele tá ali, ó Ele tá ali dentro, ali, mano Eu vou subir aqui, ó E vou subir nessa torre aqui Não quero nem saber, velho Vou ficar moscando aqui embaixo, não Se quiser eles que vão me pegar lá em cima, lá Olha ele ali embaixo, ó Se eu tivesse com um silenciador aqui Dava pra matar ele ali, né? Mas, como eu não estou Então ele vai ficar vivo Nossa, o maluco aqui, velho Matar o C, mano Cara, que bosta, velho Não deu pra matar ele na faca Porque eu tô sem faca Agora o tiroteio vai rolar solto aqui, velho Olha lá embaixo, Jomin É isso aí, pessoal Eu vou ficando por aqui Logo, logo eu posto a continuação Dessa doideira aqui A fuga da prisão da Yuma Beleza, rapaziada? Até o próximo vídeo aí Valeu! Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau.